vengo 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 Nova Era Games jogos para Playstation 3 Playstation 4 e Xbox One em mídia digital vamos que vamos galera do YouTube beleza aqui quem fala mais uma vez eu dar trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento eu vou aqui vou mostrar para vocês como fazer aquele sistema de deixar o ponto totalmente moda de aqui na 1.22 aqui creio eu que também dê para fazer na 1.20 aí então seria para Playstation 3 Playstation 4 Xbox One e Xbox 360 lembrando que estou fazendo na nova geração então da nova geração eu tenho certeza na geração passada eu já não tenho tanta certeza assim eu vou ensinar vocês aqui certo vamos abrir aqui para para-choques você vai colocar aqui no caso ó como tá vendo o bagulho meio que já bugou tá vendo quando você tem um para-choque selecionado meio que já bugou aqui a paradinha então dá para gente fazer aquele sistema de fazer isso aqui ó na era vai ficar bugadão você pode escolher a cor que você quer no caso aqui vamos deixar o vermelhinho aqui certo então você vai fazer você vai vir aqui ó colocar para cima e para para baixo tá vendo para cima e para baixo para cima e para baixo se você quiser sem o spoiler dianteiro de boa tá ligado se você quiser sem o spoiler dianteiro você vai deixar assim se você quiser que o spoiler dianteiro você vai deixar só essa sainha aqui você vai clicar aqui você vai clicar aqui e consequentemente você vai selecionar esta paradinha então no trazer a mesma coisa certo nós já temos um aqui selecionado você vai ficar colocando para baixo para cima aqui ó lembrando que tem que ser com os dois para-choques traseiros tá vendo aqui é o dianteiro então beleza aqui tem que ser com os dois para-choques traseiro você vem aqui seleciona a partir do momento que bugou se ele deixa em cima do item que estava e aí automaticamente os dois para-choques já estão bugados beleza beleza agora nós vamos aqui no teto certo vamos vir aqui escapamento não precisa para-choques já fizemos grade do radiador você coloca aquela grade aqui meu na minha opinião essa daqui para ficar mais bacaninha certo então vamos lá então nós vamos vir aqui também é em laterais aqui vamos aqui em São Antônio você dá uma fuçada no São Antônio só para dar uma bugada para a gente poder fazer o sistema do teto aqui ó aí no teto aqui a mesma coisa vai vir aqui ó vai só colocar aqui vai ficar fazendo isso até que dê certo uma hora vai bugar certo vai vir aqui ó para cima e para baixo bugou juntamente com o teto a tampa traseira também foi embora ó então você vai fazer o que vai colocar no teto original baixo cima baixo cima até bugar tá vendo que o teto tá esburacado e a tampa traseira também se foi nessa então agora a hora da gente arrancar spoiler aqui o spoiler se você quiser tirar a bagagem certo você fica à vontade você pode colocar esse spoiler aqui ó saindo do nada certo então você pode colocá-lo aqui ah tá galera o que eu queria ver aqui ó é lataria tá esse sistema aqui de lataria você vai fazer o mesmo procedimento baixo cima aqui ó baixo cima até bugar quando bugar ó lá bugou e agora o carro tá totalmente modem tá vendo nós fizemos isso aí na lataria para você que não entendeu eu vou tentar explicar um item e aí você vai fazer todos os outros nós vamos mexer em lataria você vai colocar aqui ó supondo a gente tá nós nós selecionamos essa lataria aqui ó para ela mas com adesivo você vai vir vai colocar na lataria original você vai colocar para baixo para cima para baixo para cima para baixo para cima só que tem que ser rápido baixo cima baixo cima travou na hora que travar aqui com com o buraco ali com modem de feito você vai seleciona o que tá automaticamente ficou a lataria mesmo você vai fazer com para-choque dianteiro certo com os para-choques dianteiros com os para-choques traseiros correto e também com o teto na hora do teto é a mesma coisa na hora que você fazer vou fazer aqui no teto simplesmente você vai selecionar aqui ó você pode muito bem escolher aqui vamos por esse teto para mostrar para vocês você vai vir no teto original vai colocar baixo cima baixo cima baixo cima rapidamente até lugar consequentemente a tampa traseira também vai nessa certo galera então é o novo pantomoda de aí para vocês lembrando que dá para fazer um ponto 22 e também não ponto 20 é um bagulho que tá muito louco o carrinho tá tudo bugado é o aí tinha tinha sido arrumado isso aqui certo e agora voltou de novo façam em antes que a rockstar só que o hotfix e na minha opinião ficou bem bonitinho aí ainda mais com a tampa traseira arrancada para você ver o banco dele ali vou entrar aqui na garagem para que vocês possam ver melhor porque alguém que eu estou gravando já está de noite então vai ficar bem bacana mesmo isso aqui para vocês poderem aí usar e abusar e brincar com a galera e você fala porra como é que você fez isso aí você vai se quiser você ensina para o seu amigo se não você não precisa ensinar mande ele ver meu vídeo lá acho que estou zoando mas aí você acaba ensinando aí a galera e o pessoal vai curtir bastante aí então vamos aqui para o eclipse tower 9 aonde eu já tenho dois pontos eu aprendi a fazer é no outro ponto tá não vim no canal de ninguém eu só simplesmente tentei fazer novamente eu vou tentar fazer aqui a parada então vou colocar que os carros juntos vou pegar exemplo eu vou tirar daqui e vou puxar esse ponto para lá e vocês vão ver nós temos dois modelos de pontos aqui ó foi esse aqui certo o mesmo sistema só que com o teto aqui ó sem a tampa traseira é tudo bonitinho e também temos esse outro que eu acabei de fazer aqui com você para vocês dá para você ver o banco ali dentro tá vendo dois bancos e também quando você entra dentro do carro dá para você ver um pouco das pernas do seu personagem é bem bacana bem legal aí para você fazer e dá um rolezinho aí que essa caixinha de fósforo aí que é o ponto então é isso se você gostou deixa aquele like favorito para ajudar na avaliação e na divulgação era basicamente isso que eu queria mostrar desde já vem e muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bonas gostosas e gordas e eu fui